Neste vídeo de hoje eu vou te mostrar o fornecedor que faz dropshipping, vou te mostrar a encomenda que eu recebi Ele vende para pessoa física, você pode comprar no atacado, pode fazer dropshipping com os produtos dele O foco dele é relógios, tem também smartwatch, tem mais de 50 modelos, entre modelos e cores de smartwatch que ele vende, que está disponível para você fazer dropshipping Eu vou para a tela do meu computador, vou te mostrar o fornecedor neste vídeo aqui Então se você gosta deste assunto, já vai deixando seu like Se você não é inscrito no canal, se inscreva Se você não baixou o meu book grátis também, o link também está aqui na descrição Baixa neste book que eu estou te ensinando como criar fontes de renda através da internet Olha só, se você não está no meu grupo do Telegram, o link também está aqui na descrição Dentro do grupo do Telegram eu passo várias dicas, insights para você que trabalha com marketing digital, e-commerce formas reais de trabalhar pela internet Lá no nosso grupo do Telegram tem muita coisa bacana também Todos os links estão aqui na descrição E claro, se você quiser fazer parte do nosso portal de membros, ter acesso a videoaulas Mais de 800 fornecedores, ser afiliado na nossa loja virtual O link do portal está aqui na descrição Faça parte, tenho certeza que você vai gostar bastante Está com uma promoção incrível para você fazer parte Muito bem, então antes de ir para a tela do meu computador Onde eu vou te mostrar este fornecedor Esse vídeo eu vou fazer ele diferente, mostrando para você uma das encomendas que eu recebi desse fornecedor Você vai visualizar aí, eu estou ocultando aqui obviamente o meu endereço, para não receber correspondências indesejadas Brincadeiras à parte, você pode ver aí o código de rastreio Ele postou, eu estou em São Paulo, ele postou também, eu estou na cidade de Sorocaba Na verdade ele está em São Paulo, capital E você está vendo aí o código de rastreio Você vai poder acompanhar aí E chegou no dia seguinte aqui para mim Então a entrega muito rápida, produto muito bem embalado Aqui a encomenda, conforme você pode ver Muito bem embalado Então eu estou fazendo este vídeo também mostrando isto daqui Porque muita gente tem dúvida, será que o fornecedor vai entregar, será que o produto vem bem embalado Então eu vou fazer alguns vídeos assim também no canal Seja de fornecedores nacionais ou produtos que eu compro para uso próprio também De outros fornecedores de fora Vou começar a fazer vídeo aqui, tem muita gente pedindo isto aí Então eu vou abrir aqui com você rapidamente Para você ver como que veio aqui os produtos Eu já vou para a tela do meu computador Para te mostrar certinho aí O site desse fornecedor Que você pode estar comprando também Vou abrir aqui com a tesoura Tem muito bem embalado aqui Essas fitas aqui São bem legais Elas lacram bem a caixa Então a maioria dos fornecedores utilizam essas fitas aqui Elas são bem interessantes Alguns fornecedores vendem também Essas fitas Olha só como que vem aqui Vem tudo embaladinho aqui No caso dessa encomenda aqui É uma encomenda de relógios No fornecedor Eu vou para a tela do meu computador Te mostrar daqui a pouco Ele tem vários modelos de relógios Tem os relógios comuns E também tem os smartwatches São aqueles relógios inteligentes Que mede pressão e tal Marca os passos, etc Ele tem vários modelos também E tem outros produtos também Além de relógios No caso dessa encomenda aqui de hoje São esses relógios aqui Então eu vou abrir aqui para você Não são relógios Não são relógios de marcas famosas Muita gente fala assim Ah Rodrigo, eu vou vender Eu quero vender G-Shock Eu quero vender Pessoal, esses produtos falsificados Eu não recomendo você trabalhar Opinião minha Tem fornecedores que tem esses produtos Então esse modelo de relógios Olha só São de marca própria São relógios aí chineses Conforme você pode ver Que vende muito bem Você pode pesquisar no Mercado Livre também Vem aqui com o selinho É marca própria Original Isso daqui Não é Ah, é uma marca famosa Que vem falsificado Não, você pode ver Ah, e talvez você aí Seja com dúvida Achando assim Ah, esses relógios chinês aí Ninguém compra Porque não é uma marca famosa É uma marca original Da China Mas ninguém compra Olha só Esse aqui é uma das marcas Como eu falei pra você Vou mostrar aqui pra você Esse modelo aqui Vou aproximar aí pra você ver Esse modelo É um dos modelos Que eu recebi aqui Nessa encomenda de hoje Agora, olha só Esse modelo aqui Eu pago R$30 Aqui no Mercado Livre Você pode ver Em um dos anunciantes Aqui, um dos vendedores Esse mesmo relógio Está sendo vendido Por R$57,51 Este vendedor já vendeu R$276 relógios Desse daqui Conforme você pode ver Então, se você acha Que somente marcas famosas Que vende Fica ligado Nesse vídeo Você vai ter acesso Ao fornecedor Então aqui Vou abrir aqui Essa outra caixa Aqui pra você Esses modelos aqui Mais chineses Está vendo? Você vai ver aqui Não vem escrito G-Shock Não tem nada a ver Com G-Shock Isso daqui Então você está vendo aí E tem vários outros aqui Eu abri só alguns Aqui pra você ver De várias cores Esse aqui é branco Conforme você pode ver Você pode fazer dropshipping De relógios assim também Aqui não tem nenhum problema Relógios aqui femininos Também Olha que legal Esses modelos assim É bem legal isso aqui Isso aqui é da Eura Bem interessante Aproximar aí melhor Pra você ver Bem legal Esses modelos aqui Deixa eu abrir só mais alguns aqui Opa Caindo aqui tudo Olha só Modelos assim também Mais social Olha que bonito Esses relógios Então é bem legal Bem interessante Esses produtos Pra você trabalhar também Seja pra você comprar Pra revender Ou seja pra você fazer Dropship Então vem aqui A pulseirinha Paligiane Fashion Tudo mais Então bem interessante aqui Eu vou espalhar aqui Rapidamente Pro vídeo não ficar muito longo Aqui já é um outro modelo Conforme você pode ver Muito bonito Muito bonito Aqui Os relógios Você pode fazer dropshipping Quando eu comecei a trabalhar Pela internet Quem me acompanha aqui Mais tempo sabe Eu fazia dropshipping Com catálogo No meu emprego No meu antigo emprego Então eu tirava as fotos E tal Pegava do fornecedor E eu criava uma pasta Catálogo Naquela pasta Eu colocava ali O preço A descrição E vendia lá No meu trabalho Então fica aí Uma dica pra você também No caso Na época Eu fazia o dropshipping Internacional Eu não tinha fornecedor Nacional Hoje você tem a possibilidade De estar fazendo aí Dropshipping Nacional Com fornecedor Igual esse aqui Olha só que legal Esse aqui Vem aqui o relógio Vem aqui uma pulseirinha Também Muito bonito Aproximo aí pra você ver Muito bonito Você pode fazer uma pesquisa Lá no mercado livre E você vai encontrar Vendedores Vendendo esses modelos Logo que vem embalado Isso aqui que é importante Às vezes tem fornecedor aí Que o cara não embala Direito o produto Aí quando chega na sua casa Ou na casa do seu cliente Vai chegar amassado Vai chegar danificado Então isso é muito ruim Precisa verificar isso aí também Olha como que esse fornecedor Ele manda Tudo embaladinho aqui Vem o zopor aqui Pra não danificar Você sabe que o correio No Brasil É algo bem complicado Olha aqui O outro modelo aqui também Você pode ver Vou finalizar aqui Tem bastante relógio aqui Aqui é um modelo mais social É um modelinho mais social Só que digital Olha que bonito isso aqui Então esses modelos todos Tem nesse fornecedor Que eu vou te mostrar ali Agorinha mesmo Vou pegar aqui só A última caixinha aqui Pro vídeo não ficar muito bom O pessoal quer ver Ah fornecedor e tal Quero ver o produto Quero ver se chega direitinho Olha só como que veio Na almofadinha Na caixinha Olha que bonito esse relógio Olha só Muito bonito Muito bonito mesmo Tudo embaladinho Com a almofadinha Não vem no saquinho Tem fornecedor pessoal É importante você entender isso aí Principalmente quando a gente fala De relógios Tem fornecedor que manda Esses relógios Que não são os smartwatches Esses relógios assim Manda somente no saquinho Aí o seu cliente vai receber Ele vai reclamar Vai falar Puxa, veio no saquinho E tal Aqui não Vem aqui na almofadinha Certinho Na caixinha aqui Do relógio Tudo certinho Pra você Atender o seu cliente Da melhor maneira possível Tá Então você está vendo aqui Veio tudo certinho Chegou em um dia Claro Porque eu estou Na cidade de Sorocaba É o mesmo estado Se você estiver em outro estado Claro Vai depender Aí do CEP Então Vou ali pra tela do meu computador Vamos lá Que eu vou te mostrar Esse fornecedor E como que você pode começar Fazer dropshipping Com esse fornecedor Ainda hoje Se você quiser Ou comprar também No atacado Pra revender A pronta entrega Bora lá Muito bem Então eu já estou aqui No meu computador Olha só Só pra você não ter dúvida O objeto foi postado No dia 4 do 8 Conforme você pode ver Nos correios aqui De Guarulhos E chegou aqui pra mim No dia 5 do 8 Conforme você pode ver As 11 horas e 30 minutos Objeto entregue ao destinatário Então um dia aí chegou Olha só O fornecedor É esse daqui Arabianshop.com.br Nesse fornecedor Como eu falei Ele não tem somente Relógios Ele tem aqui Vários tipos de produto Desde relógios Caixas Como aqui Para os smartwatch Que o pessoal Procura bastante Então você vai acessar O site Vai verificar O que compensa O que compensa Para você Se compensa Você fazer dropshipping Ou comprar No atacado Então aqui você pode Clicando aqui Em smartwatch Aparece vários modelos Aqui Tem muita coisa mesmo Então aqui você pode Visualizar Os preços Tá bom Aqui você pode Visualizar os preços Que você pode Estar pagando Aqui nos produtos Tem aqui Smartwatch A6 O V6 Tem muita coisa bacana Aqui Não dá tempo A gente ficar mostrando Tudo aqui Você acessa o site E você vai visualizar Então aqui Tá aqui o preço De atacado Onde você vai fazer O dropshipping Também Tem todas as fotos Aqui Imagens Tudo certinho Tem aqui A próxima página Você vai clicando Aqui na próxima página E vai aparecendo Vários outros modelos Aqui Tem muita coisa Estou passando rapidamente Aqui Olha só O tanto de smartwatch Que tem aqui Para você fazer Dropshipping Na marketplace E aí De repente Também Na sua própria Loja virtual Tem aqui Muita coisa Mesmo Então Bem legal E Eu vou mostrar Aqui tudo Porque se não Você pode ver Aqui Você clicar Aqui tem Quatro páginas Vamos aqui Para a última página De smartwatch Então tem aqui As variações De cores Modelos Etc Aqui embaixo Você tem aqui O whatsapp Onde você pode Estar entrando Em contato Com eles Você pode falar Que veio Do canal Do Rodrigo Ele já Também Já sabe Então você pode Acessar aqui Com calma Vê direitinho Aqui nos smartband Também você pode Visualizar aqui Outros modelos Aqui em pulseiras Também tem pulseiras Você que quer Agregar valor Tem um vídeo Aqui no canal Eu falando sobre isso Ou seja Você vende Um modelo de relógio E oferece Uma pulseira De brinde De uma outra cor Etc Você agrega valor Se destaca Tem vídeos aqui No canal Explicando passo a passo Também Tem muitas pulseiras Aqui Aqui os relógios Mais comuns Digamos assim Que são De marcas Originais Por exemplo Tem vários modelos Aqui também Caixas de relógio Você que quer Comprar caixas de relógio Tem aqui também Eletrônicos Você pode visualizar Aqui Vários tipos de eletrônico Desde cabo Fone Tem muita coisa Aqui legal Onde você pode Também Estar fazendo Dropshipping Suporte Veicular Tem bastante coisa Como você pode ver Não é somente Relógio Cartão de memória Etc Aqui nos eletrônicos Se você clicar Aqui nas categorias Desse lado esquerdo Aqui da tela Tem várias coisas Aqui Então você vai clicando Por aqui Beleza Aí você vai visualizar O que tem Máquina de cortar cabelo Por exemplo Gamer Utilidades do lar Você vai visualizando Aqui O que tem aqui Tá bom Acessórios femininos Também Eles tem aqui Algumas coisas Então você vai acessar O link Está aparecendo Para você Arabianshop.com.br Você pode estar Falando com algum Vendedor Ou direto com o Samir E você vai ter Com certeza Ótimos resultados Trabalhando com Produtos Seja para você Fazer dropshipping Ou seja Para você Comprar no atacado Para depois Revender Isso é muito legal É importante Você entender Como que funciona Também Aqui no canal Tem vídeos Eu explicando mais Sobre isso Não adianta você Simplesmente ter Um fornecedor Dropshipping E sair anunciando De qualquer jeito Nos marketplaces Porque não é Simplesmente Anunciar de qualquer jeito Você tem que saber Como que anuncia Para que você Possa ter resultados Então Dentro do portal Curve Sua Meta A gente tem várias Videoaulas Explicando Detalhando Tudo isso Certinho Quais são os melhores Produtos Para começar E etc Se você quiser Fazer parte O link está aqui Na descrição Você gostou Desse vídeo Compartilha Com alguém No whatsapp No telegram Alguém que está Precisando De um fornecedor Alguém que está Precisando De uma renda extra Quem sabe Para trabalhar Pela internet Compartilha Esse vídeo Com esse amigo Tenho certeza Que você estará Ajudando Essa pessoa Também Se você não Está no nosso Grupo do telegram O link está Aqui na descrição Vai lá Lá no nosso grupo A gente tem bastante Conteúdo legal Também Praticamente Todos os dias Vou ficando por aqui Um abraço E até o próximo vídeo Tchau